O Zico, quando está com a bolinha vermelha que está filmando e quando está piscando? Está parado, está em pausa. Então vou pegar a sua pele aí. A batalha vai começar. Do lado de lá. Tiago. Zezinho. E Beatriz. Do lado de cá. Vamos avisar que tem uma metralhadora. A Daniela e a Thalita. Totti! Vem! Totti! Totti! Atenção! Totti! Atenção! 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 Se eu for pegar a garrafa, se eu for pegar a garrafa, se eu for pegar a garrafa, se eu for ... vai vocês! Eu fui me pedir contêção! Pode ir! Atenção! Pela lua! O Márcia está aqui! Pode! Pode ir para cima! Pode ir para cima! Será que eu venho a alquimada? Põe! Sai! Atenção! Tem cocô que tem! Vai! 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 Sai Totti! Vai logo! Sai, tosse! Sai, tosse! Oh! Vai lá, vocês vão fazer o que? Vai lá, vocês vão fazer o que? Sai! Sai! Sai, tosse! Não vale! Não vale! Não vale! Não vale! Você jogou, jogou! Você jogou! Não, ele jogou lá! Espera aí! Água de peixe, água de peixe! O que ela tem aqui? Espera aí, gente, espera aí! Nossa, que bosta! Não pode! Não pode! Não pode! Não, Zezinho, essa água não, Zezinho! Não pode! Não pode! Não pode! Não pode! A mangueira também não pode! Não pode! É, mangueira não vale! Então, resumindo! Acabou a brincadeira, vocês gastaram tudo aqui! É! Não pode!